Famosos que já foram namorados e você provavelmente não sabia. A Xuxa já namorou com o rei do futebol, Pelé, durante seis meses. Segundo a apresentadora, ele foi o seu primeiro grande amor, mas o relacionamento não prosseguiu porque o atleta atraiu várias vezes. Luciano Huck e Eliana Eliana, que na época fazia muito sucesso com o público infantil, teve um relacionamento de dois anos com o apresentador Luciano Huck. O namoro começou em 1997 e o casal era o mais chipado da época e queridinho entre os jovens e adultos. Ivete Sangalo e Luciano Huck O namoro entre os dois aconteceu entre os anos de 1999 e 2000. Ivete Sangalo se relacionou durante um ano com o apresentador, sendo que o romance foi assumido para o público pouco tempo depois que Luciano Huck e Eliana terminaram. Deixa o like pra parte 2. E aí E aí Obrigado.